Bem-vindo a Summoner's Waste. Parabéns! Vocês têm uma Kiana. Os inimigos não têm Kiana. 30 segundos para a liberação das tropas. Ainda não, Xerix. Tá onde? Top! Beleza, tô indo. Tá onde? Não sei se eu já fiz isso aqui não, mané. Vou apertar qualquer coisa. Caralho, moleque! Viu a play, mano? Viu? Nossa, pai, é muito bom, moleque! Caralho, o que que eu fiz, mano? Na moral, sem pai, o que que foi? Eu só vi o W disponível. Eu perdi, tá ligado? Se o W desse PP, mano, eu não ia saber. Ah, tô ligado, tô ligado. Eu exijo ser vista. Fico aqui em parede. Ah, tá. O parede é o do furguinho. Dá um dano. Beleza. Vou beber uma fote aqui, meu amigo. O negócio... O negócio machuca, tio. Meus pés não podem tocar terra sem os cintos deveres pisar. O rei... Ah tá, aqui é pra perto. Caralho, eu dei os pisados. Poxa, eu tenho que encantar o bagulho, né? Ai, boneco divertido até, mano. Uh, uuuh. Sabe qual é a dificuldade de ser princesa? Ó, fica aí, fica aí. Nossa, senti dano. Mano, esse boneco não tem muito segredo não, viado. Tipo assim... É mais questão de se acostumar, tá ligado? Ah lá, chegou outra. Aí complicou um pouquinho. Complicou um pouquinho. Vai ter que deixar uma arde aqui. Ah, trabalho duro pra quem não tem talento. É o Pumuse do rodo, porra. Oxi. Oxi. O cara pegou seis já, boneco. Oxi. Agora pode rir, um Cozão. Na real, eu acho, mano, que eu vou... Ó, tem um cara ali. Não dá não. Na real, Daku. Pode rir. É a tropa, porra. Está maluco? Ó, cirurgia. ae porra tô falando confia faz garra do espreitador uma bota bota já tem mano ah faz gota pra esse boneco então peraí ae lágrima não é gota não digitei gota perigoso o cara que comi um bom dia que eu já agora tenho a vontade de comer mais eita porra que isso era Caralho, o bloco saguário é forte mano, dá um tono legal em mago, em mini é um mago no caso, ah no negócio ele dá, ele congela Mano, eu vou virar main desse boneco, se eu tenho ele no meu spoiler eu vou ativar essa porra, pera aí eu descobri no main, porra, com o ditado OBR, vai se ligando filho, ah tá, é porque eu, é porque tem mago É o pose do rodo Ah, é o mato, caralho, uma distância alta até Descobrindo bonecos lançados no ano passado Meu amigo Meu amigo Meu amigo Poderia ter isso, tá ligado Não é Cara, é que foi mal É mano, com o vídeo Amém, obrigado Cara, eu nunca falo amém pra saúde, não sei porque eu falei isso mano, agora eu tô parecendo um pastor, tá ligado Ó, se ligando a peixe maluinho O evocador saiu do jogo O evocador foi reconfortável O evocador foi reconfortável Viado O que eu joguei agora foi muito feio, vai ser uma ataque, não ia dar bom O evocador É inadável Fazer um banquete em homenagem Mas precisa de um motivo Já sei Vamos pisar na cara dos inimigos O evocador foi reconfortável Mano, na moral, eu vou virar bem esse boneco, você vai ver Que boneca que eu gostei É igual Samira, mano Eu gostei muito Que boneca que eu gostei É igual Samira, mano Que boneca que eu gostei É igual Samira, mano Eu gostei muito Nossa, olha a jogada do pai Tá maluco Nossa, jogamos muito Mano, na moral, viado, eu vou virar bem essa pessoa Tá porra Ta porra Ca essa porra Essa porra A Piece Sua que eu te destruiu uma torre Tomou mo d-led mané Não é sob o cara tá 6-0 Porra, pega um susto moleque Mano vou fazer Sua torre foi destruída Até nem sei o que fazer, mano Como fazer isso aqui eu vou fazer essa porra aqui ó vai dar lentidão é como os cara fica pulando na parede da cachorra tá ligado né filho vai já tá esperto com uma imperatriz mais gloriosa ainda como é que é muito gostoso de jogar velho como que eu não tentei jogar com ele na real eu tentei mas aqui eu era muito horrível até que agora eu tô bom e aí o boneco gostoso jogar aí ó tá vendo cobrindo o boneco agora vou parar de jogar de verde o cara é um boneco aqui e tudo e aí e a um boneco cara zero barra quatro ainda gastei eu preciso ser mais rápido tá ligado senão é a porra ai não tem como não e é só com o guti olha lá um inimigo se tornou um invadido sua equipe destruiu uma torre e aí vamos pegar esse cara que porra é esse eu tava perto do mato aqui eu poderia ter usado esse invadido de cara mano o cara ainda tem barreira vei eu ia solar ele mano o cara caralho tem que ser muito ruim pra mim de assassino com barreira eu tô muito certo eu já passei em frente e aí sua torre foi destruir com uma imperatriz mais gloriosa ainda caralho a kiana evangélica se não vai pelo amor vai pela dor quem nunca escutou isso de um pastore não caralho eu tô falando isso lá o guiado doutrinando crianças esse nó é foda tropa com uma perfeição a mano o cara fica invisível duas vezes tá ligado tipo assim não tem nem como os caras se dá no legal destruiu uma dor e o meu talizar o inimigo foi eliminado eu odeio quando afundou no bing eu jogo bem mano que porra se eu jogo bem com boneco que eu não sei porque o boneco é fácil porque eu sou horrível tá ligado aí tem nego aqui mano caralho caralho eu fui olhar o bagulho meu pai igual esses caras que sejam assim quando olho eu sou um aliado foi eliminado e ela dá muita dúvida é viagem tem como não tem como não tropa só o ff aí nos aguardando é esse lugar o privilégio de ser conquistado por mim é o pose do rodo é tem um 07 lá mano tá de gosto aqui e aí e aí e aí e aí olha eu sou muito bom moleque eu sou muito bom meu Deus bom tá ligado eu estou pegando a mãe eu vou jogar com esse boneco aqui, vou ficar upando ele, tá ligado, só jogar com essa porra, até eu pegar minha, não, não, eu não prometo, mas se eu vou pegar minha estrela 7 eu vou, é, tem que ser parede, mano, tô clicando no chão, porra, tô muito bom com esse boneco, velho, muito frio, é, o pose do outro, porra, foi mágica, tem interatividade, nossa, tô meio delete, ai, tu pegou aqui o moleque, barra 7, agora tá voltando a bala em ouro, bala duro, tá ligado, que o pai é muito bravo, é o torre do rodo, e aí 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 e aí